Dança Gatinho Tá muito ansioso pra gravar esse vídeo porque eu tô estreando agora a lente nova Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo O que você tá achando dessa qualidade aí, meu amigão? A única coisa que eu tô usando provisoriamente é o microfone Esse microfone aqui não é meu, a Bruna me emprestou Mas eu já comprei o microfone que eu vou usar pra gravar os vídeos aqui Nossa Senhora, eu vi essa imagem aqui, me deu vontade de dormir Eu comprei esse microfone, deve chegar amanhã ou depois de amanhã Aí sim o kit vai estar completo Aí meu amigo Só filme de cinema Filme de cinema Pode ser que eu não tenha acertado ainda 100% das configurações da câmera Pra poder gravar dele em vlog Mas eu tentei deixar na melhor configuração possível Fiz vários testes, vi vários vídeos no YouTube E eu quero saber o que vocês estão achando Então comenta aqui embaixo que é muito importante a opinião de vocês Sobre essa qualidade E é o seguinte, vamos lá para o vídeo de hoje Esqueci de fazer a intro, né? Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira Sejam bem-vindos a mais um vídeo Gente, o negócio é o seguinte Pra quem me segue lá no Instagram Sabe que eu coloquei um monte de coisa à venda Um monte de coisa que eu não tava usando de eletrônica Celular, câmera, videogame, cartão de memória, gravador, gimbal Coloquei tudo à venda E a maioria dos itens já foi vendido Então eu tenho que ir lá no correio Pra poder despachar essas coisas Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Tudo que eu coloquei à venda E tem mais coisas pra colocar Só que eu não encontrei Tá no meio da bagunça aqui Tem que dar uma varredura na casa pra ir encontrando Eu já vendi os celulares Já vendi a câmera Já vendi a lente da câmera Os controles de PS4 Já vendi todos O que eu ainda não vendi Esse gimbal Esse PS4 aqui Tá lacrado Nunca abri Tá na caixa desde que chegou E esse gravador aqui também Esse gravador ainda tá disponível Talvez quando eu colocar esse vídeo aqui no ar Já vai ter vendido tudo Caso ainda tenha alguma coisa disponível Vou deixar aqui na descrição E essa câmera é pesada Meu braço já tá doendo Caraca É muito pesado Mas também é o tamanho Olha o trambolho Só que na minha opinião Não tem nem comparação A qualidade dessa câmera com aquela outra Sim Então eu prefiro ficar com o braço doendo Pra dar uma melhor imagem pra vocês Obrigado De nada Agora quando eu for gravar em lugar Que eu tenho que ser discreto Aí eu vou ter que usar aquela camerinha branca Vão ter vídeos que vocês vão ter a imagem Dessa câmera E da outra câmera ao mesmo tempo É calado O trambolho mais gostoso É legal Só agora eu vou sair Pra comprar plástico bolha Pra poder embalar essas coisas E depois eu vou lá no correio Pra poder despachar Eu já peguei o nome completo CPF Endereço Das pessoas que compraram O que você tá tomando aí? Deixa eu pra experimentar Toma Aí é do outro lado Eu não quero Nossa, mas pra ter essa progressividade toda Olha aí, ó Que menino lindo Tá com vergonha? Sim Como é que será que fica a gravação aqui fora? Nesse solzão do Ceará? Pé, solta forte Se a imagem não tiver estourada Eu acertei as configurações Porque do jeito que tá o sol aqui, meu filho Era pra tá tudo branco na tela agora Vamos na papelaria Vou comprar plástico bolha Comprar uma fita crepe Pra poder embalar as coisas Já resetei o iPhone Aqui, ó iPhone 11 Pro Max Já resetei ele Já resetei o Galaxy Note 9 também Ah, minha bichinha Ficou comigo por tantos anos Fica triste não Você vai ser usado ainda Bem de vez em quando Chave do carro Relógio Camisinha Graça, pai Ufa, velho Rasgou Rasgou Prendeu aqui na maçaneta Olha esse carro Por essa câmera É bem mais bonito, né? Ó É verdade Eita 3 metros Pode ser 3 3 Pode Vagabulo Mano Eu vou pegar um durex Esse aqui tá bom Vamos lá embalar as coisas Vou começar pelos celulares Vamos lá embalar Esse daqui primeiro Depois esse daqui Como eu sou um cara Extremamente cuidadoso Eu vou limpar A bunda Não Vou limpar o celular Pra ele limpinho Né? Olha, eu vou mandar O cabo do carregador Novo Nem usei E a caixinha do carregador Ainda tá com plástico Olá, pessoal O cara cuida das coisas Posso ter todos os defeitos do mundo Mas cuidadoso eu sou Galaxy Note 9 Embalado com carregador iPhone 11 Pro Max Embalado com o cabo do carregador A caixinha eu não tenho Pra você ter que ir lá na loja deles E comprar a caixinha Que custa 15 reais Muito bom Muito bom Agora eu vou embalar Essa bichona aqui, ó Que eu usei por muitos anos Antes de comprar essa câmera Que no 7D Mark II Aí eu vou mandar já Com duas baterias E o carregador É A bichinha vai embora Digam adeus Pra ela Acho que eu tô com essa câmera Aqui já tem uns 4 anos Já 4, 5 anos Nada de economizar fita Ó Eu vou até passar mais plástico Já tá bem protegida Mas Só pra garantir, né? E comprou essa câmera aqui Vai demorar duas horas Só pra tirar a embalagem E agora a lente Cara, eu nunca usei essa lente Ficou parecendo uma balinha Balou, mano Bala gigante Pronto, agora é só imprimir ali O nome E o endereço de todo mundo que comprou E vamos lá no correio Pra poder despachar isso aqui Tá na mão Dá um cheirinho de cocô aqui dentro Já tirou ou tá aí ainda? Vai, né? Toma banho Nossa 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 Que cheiro de feijão podre Nossa Cara, eu acho que cocô de neném É mais fedido do que de adulto, velho Não é possível Mas essa lente fica bem aberto Essa é uma 10, 18 É 14 milímetros 14 fixos Fixos Uai Posso deixar aqui só pra não confundir? Não Produtos enviados graças a Deus deu certo já mandei o código de rastreio para todo mundo agora só esperar chegar e se ainda tiver disponível as coisas que eu não vendi o link vai estar aqui na descrição para vocês Gente agora minhas considerações finais sobre a câmera eu acabei de passar todos os arquivos computador e eu vi como é que ficou e eu tenho algumas coisas para dizer para vocês e pedir opinião de vocês também em relação à qualidade não tem nem o que falar Fica impressionante fica lindo demais as imagens porém tem algumas coisas que a outra câmera sai na frente em vantagem e aí eu vou falar para vocês as vantagens dessa aqui e eu preciso de preciso colocar na balança para ver qual que vale mais a pena se eu migro de vez para essa daqui ou se eu volto a gravar com aquela pequenininha se eu tomar essa decisão aí essa lente nova que eu comprei eu fico usando para gravar os vídeos na frente do computador não vou perder a lente vamos lá pontos a se considerar para você dar sua opinião aqui embaixo que vocês que vão decidir essa câmera que ela é muito pesada então eu tenho que ficar intercalando o braço direito braço esquerdo para ficar segurando ela se não dá cãibra tem limite com a branquinha lá pequenininha isso não acontece eu posso gravar uma semana seguida aqui tranquilo usando o mesmo braço ponto número dois essa daqui não é uma câmera discreta vocês viram aí que eu entrei no correio e o cara já percebeu a câmera já falou sobre a câmera comigo a gente começou a conversar então eu vou chamar muito mais atenção com ela e aí eu fico mais restrito a entrar em certos lugares com a câmera ligada a pequenininha eu gravo as pessoas nem sabem que tô gravando porque ela acaba na palma da minha mão eu guardo ela aqui ó então nos lugares gravando ninguém tá nem sabendo de nada que tá acontecendo e o terceiro ponto que é relevante para mim é que essa câmera aqui por conta dessa lente que eu tô usando o fundo fica desfocado eu fico em foco e o fundo fica desfocado isso deixa o vídeo muito bonito só que eu perco algumas oportunidades durante a edição por causa disso por exemplo se a bruna aparecer ali agora ali no fundo eu não consigo dar um zoom nela lá para poder fazer uma edição alguma coisa o foco da lente prioriza quem tá na frente então se ela fala comigo lá no fundo vocês vão ouvir a voz dela mas ela vai ficar toda desfocada com a outra câmera isso não acontece então eu consigo brincar muito na edição com a outra câmera porque eu consigo dar zoom em qualquer pessoa que tá passando aqui atrás conversando comigo o avião tá passando ali no céu tá tudo que tá acontecendo aqui ó de plano de fundo é conteúdo para mim também são três pontos importantes a se considerar que eu queria que vocês dissessem se é relevante para vocês ou não porque se a maioria comentar a Lira para mim tanto faz se você grava com essa câmera aqui ou com a outra eu gosto do mesmo jeito aí não tem porque eu continuar gravando com essa daqui porque essa daqui ela dá mais trabalho para gravar é mais difícil por causa do peso porque não é discreta desfoca muito fundo agora se a maioria fala assim não Lira a qualidade tá maravilhosa pelo amor de Deus continua aí eu mantenho com essa daqui e uso a branquinha de vez em quando se eu precisar entrar em algum lugar que eu tenho que gravar discretamente vocês que decidem vocês que mandam então deixa aqui nos comentários eu também vou deixar um comentário fixado para vocês falarem o que que vocês acham também vou fazer uma enquete lá no meu Instagram assim que eu postar esse vídeo vou fazer essa enquete na mesma hora que eu liberar o vídeo eu faço lá e aí você volta se você não me segue no Instagram ainda corre lá porque sua opinião é muito importante é isso aí até o próximo vídeo fiquei com Deus um beijo e fui